Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, provavelmente vocês ouvirão um ruído aí, um chiado, porque eu estou gravando aqui fora, também está meio escuro ainda, mas o que acontece? Minha vizinha está com o ar-condicionado aqui ligado, não está mais aquele calorão, mas hoje está um dia quente, ela está com o ar-condicionado ligado e faz barulho, porque eles ficam fora, ficam aqui no quintal, e aqui atrás é uma avenida, passam muitos carros, então toda hora faz barulho e fica o chiado, mas acho que vocês conseguem me escutar. Eu estou aqui fora porque eu vou reformar essa luminária, eu coloquei, não repara a bagunça, tá gente? Tipo, eu estou arrumando aqui, o Benjamin estava pintando e tem um monte de coisa que molhou e eu pus para secar, enfim, está uma zona. Aí eu vim pintar aqui fora, coloquei, forrei minha mesa aqui e coloquei ela aqui na mesa, que eu vou pintar a base dela, que fica mais fácil, o resto eu ponho no chão e termino de pintar. Então é que é muito comum as pessoas ao mudarem, se desfazerem das coisas. Então, para não ter que deixar na frente da casa, esperar o caminhão passar e pegar, elas anunciam que estão doando, né? E foi o que aconteceu com a mesa. Quando eu vi a mesa, eu tinha visto só a mesa. Se eu entrasse no perfil dela, eu ia ver que ela estava doando milhares de coisas. Então, o Walter foi lá com o Léo buscar a mesa, vocês já sabem de toda a história, vocês viram aí que eu lixei ela, que eu reformei, enfim, de lá ele me mandou uma foto que tinha essa luminária, se eu não queria e tal. Como aqui a iluminação das casas aqui nos Estados Unidos no teto não existe, a gente tem que ficar enchendo de lâmpada e a casa inteira. Eu falei, essa luminária me será útil. Então eu quis. E aqui está a cúpula que eu falei agora para vocês, pessoal. Olha só o estado dela. Novíssima, toda limpinha, super conservada. Enfim, não tinha como não pegar, né? Eu resolvi pegar e transformar, como vocês vão ver aí no vídeo. Aqui, esse banco tem no canal. Olha só, gente. Eu pintei ele com tinta de parede amaciante. Ele ficou parecendo um couro. Já faz uns três anos isso. Muito legal. Tem aqui no canal para quem quiser se inspirar e fazer. Então, voltando à luminária, perdendo o foco aqui, voltando à luminária, o Walter, ele foi com meu filho buscar aquela mesa, né? Da sala de jantar, que vocês já conhecem. E aí tinha várias coisas que a mulher estava doando. Ela ia mudar e ele me mandou a foto. Dani, você quer? Isso aqui já está há alguns meses, desde que a mesa veio. E eu falei, ah, eu quero. Mas eu não sabia muito bem o que fazer. Como aqui, na minha casa, isso aqui é de vela, enfim, a gente não tem luz no teto. Aqui nos Estados Unidos, quase todas as casas não tem. Então, eu falei, não, pode trazer, que eu vou dar um jeito. E ela ficou aqui. Então, eu vou pintar essa haste de preto. Depois eu vou ver se ela fica melhor lá atrás, né? Eu vou puxar a mesinha que tem o revisteiro ali. A gente teve que botar ali, senão o Blade pega os livros e estraga tudo. O Blade é meu cachorro, para quem não conhece. Ele vai fazer um ano, ele é bebê ainda, então está naquela fase destruidora. Apesar de ter vários brinquedinhos e tudo mais. Eu acho que eu vou pôr essa luminária lá atrás, depois, para ver como que fica. E eu tenho planos para ela. Pensei em mil coisas. E eu acho, eu vou ver se fica bom, né? Se não ficar bom, depois a gente dá um outro jeito. Mas esse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do crochê filé que eu estou fazendo. Um crochêzinho para colocar aqui. Eu pensei nas cores, né? A minha sala, ela tem tons... Eu pensei em algumas cores e a minha sala tem tons neutros, assim. Aí, gente, eu pensei... Para contrastar, a minha almofada tem esse tom meio mostarda. Então, eu vou fazer... Eu estou fazendo um crochê filé no tom mostarda para colocar aqui. Vamos ver se vai ficar boa. Vocês vão ver um pouquinho do eu fazendo. E aí, nós vamos pintar de preto a haste. E vamos colocar aqui. Eu acho que vai combinar, que vai ficar legal. Apesar de eu gostar de coisa meio colorida. Esse foi um dos primeiros que eu fiz. Então, ele não está tão legal porque está... Fala, oi! Oi! Ele está com uma linha bem grossa, né? Então, ele fica mais com cara de tapete. Mas eu gostei. Fiz um tasselzinho aqui, ó. E aí, eu deixo ele ficar meio torto, né? Porque a criança está aqui assistindo TV e mexe. Mas assim, eu gostei do jeito que ele ficou, né? É, travesseiro? Então, ficou uma bancadinha aqui. A gente, às vezes, coloca copo, essas coisas, enfim. Mas vamos voltar para o foco de novo. Então, bora lá, gente, que eu vou transformar essa luminária, essa cúpula. E vamos ver se vai ficar legal. Pessoal, aqui, ó, eu botei em cima da mesa. Depois, quando eu precisar pintar no alto, eu coloco no chão. Mas só para pintar aqui a base, até onde eu alcançar, que fica mais fácil. Eu vou usar uma esponjinha, tá? E tinta chalk. Porque eu estou sem primer. Isso aqui é de metal, alumínio, não sei. Então, a tinta chalk, ela tem a função de primer. Só que para ficar legal e eu não ter que ficar passando muitas demãos, eu vou de esponjinha, tá? Então, eu vou dar uma pintada aqui. Aí, depois, nós vamos para a cúpula. Pessoal, o que eu fiz aqui, né? Eu estou com a minha tinta chalk, paint, ó, preta. Eu vou usar a esponjinha. Eu já pus um pouco aqui. E como eu estou sem primer, e a chalk, ela funciona até. Ela tem essa funcionalidade do primer. Mas para eu não ter que ficar dando muitas demãos, eu já vou dar umas batidinhas, assim. Tá vendo que ela não cobre tudo à primeira vista. Mas se eu fosse pintar com pincel, ia demorar bem mais. Então, como aqui em casa é tudo meio rústico mesmo, ela fica com uma texturinha, que eu gosto. E eu resolvi fazer isso tudo com a esponja. Um pretinho, que eu acho que vai dar um ar mais legal. Mais rústico mesmo. Eu não gosto de nada, assim. Para a minha casa, eu não gosto de nada, assim. Ou prateado ou dourado. Eu gosto de coisa de preto, de branco. Mas eu não gosto do metal, sabe? Então, por isso que essa é uma das coisas que eu não gosto. E por isso que eu resolvi pintar. Aqui, pessoal, ficou mais prático eu pegar e ir pintando. Então, aqui eu vou pintar até onde eu conseguir. Depois, quando secar, eu vou dar outra demão. E o que ficar, ó, que nem aqui na base, né? Fica meio aparecendo. Depois eu venho com o pincel, tá vendo? Mas eu acho que na segunda demão, eu já consigo cobrir tudo. Então, é bem simples, é bem prático. Eu acho que a gente precisa ser prático quando a gente está fazendo as coisas em casa. Primeiro, a gente tem que reaproveitar o que a gente tem. Eu poderia... Ah, seria muito mais fácil uma tinta spray? Claro que seria. Até o poder de cobertura dela é melhor. Mas eu não tinha tinta spray aqui. E eu resolvi usar o que eu tinha, né? Então, é mais uma coisa pra inspirar vocês. Que a gente não precisa sair e comprar as coisas o tempo todo. A gente sempre pode usar o que a gente tem. Primeiro, porque hoje em dia tá tudo muito caro em qualquer lugar do mundo, né? A gente não tem dinheiro pra ficar jogando fora. Então, o ideal é usar o que tem em casa. Lógico, que se for opcional, essa pessoa preferir comprar uma tinta spray, vai ficar melhor. Mas, no meu caso, como eu não tinha a tinta spray, eu resolvi trabalhar com o que eu tenho. Então, eu espero inspirar vocês nesse sentido também, né? A gente não precisa sair na doida e gastar e comprar um monte de coisa. Aí faz mais sentido a gente reutilizar o que a gente já tem, reaproveitar. Enfim, eu gosto dessa coisa de reaproveitar o máximo que a gente tem, né? É questão de sustentabilidade também. Nosso mundo, hoje em dia, pede isso. Mas, enfim, né? É uma opção minha e aí cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Aqui, pessoal, eu dei já a primeira de mão, tá vendo? Então, ela tá aqui no sol secando. Essa parte aqui, ó, do suquetinho, não precisa pintar porque fica dentro e não vai aparecer, tá? Como aqui é a parte que a gente liga a luz e tudo mais, eu prefiro não pintar. Então, todo o resto tá pintado. A primeira de mão, até que eu achei que tem umas partes aparecendo, mas, ó, já tá até secando, ó. Ficar no sol é bom por causa disso. Aí você vai cobrindo, né? E aonde não cobrir, como eu falei pra vocês, depois eu venho com o pincel e passo pra cobrir. Então, agora, enquanto seca a haste e a base, nós vamos lá pra cúpula, tá? E eu tô aqui nos bastidores, pessoal, parei um pouquinho, tô fazendo, né? O crochê, ó, tá vendo aqui, ó? Eu parei um pouquinho pelo seguinte, esse crochê eu vou dar um jeito de colocar na cúpula. Talvez eu cole só a pontinha com cola quente, mas de um jeito que eu consiga tirar quando eu enjoar, né? Porque a gente, todo mundo, acho que todo mundo faz, ou é mais ou menos assim, da gente ficar um tempo com uma decoração, depois você enjoa, você se inspira em outras pessoas, em outras coisas que você vê, e aí você começa a mudar. Então, eu não quero fazer um crochê filé e estragar a cúpula, porque eu sei que eu não vou deixar pra sempre, mesmo porque eu não sei nem se eu vou gostar, né? Eu tô fazendo agora sem saber o resultado. Então, eu vou, acho que, talvez, colar só na pontinha com cola quente, porque aí a gente puxa e consegue tirar sem estragar a cúpula, né? Porque aí, um dia que eu tiver uma outra inspiração, eu vou lá e forro de novo. Então, é algo que eu vou passar pra vocês, pra gente não se empolgar e não colar tudo, porque depois a gente acaba estragando uma cúpula, né? Então, pra não correr o risco de estragar e a gente não poder utilizar depois, então a gente não sai por aí colando, eu, pelo menos, não vou fazer isso. Vou só colar, assim, um tiquinho em cima, um tiquinho embaixo, pra ela não ficar zanzando também, porque o crochê tem essa coisa. Mesmo que fique justinho, eu vou fazer, assim, a medida pra ficar bem justinha, eu tô medindo toda hora na cúpula. Mesmo assim, né, sempre ela dá uma dançada. Então, eu vou colar só em cima, vou ver se precisar embaixo também, e aí quando eu quiser tirar, eu puxo e não vai estragar a cúpula. Então, olha que legal que tá ficando. O meu fundo não ajuda muito, né, pra mostrar esse crochê filé. Depois vai um acabamentozinho nas laterais. Eu fiz com três motivos desse, acho que provavelmente ainda precisa de mais um, tá? De mais uma florzinha, e aí eu vou fazer e vou fechar a nossa cúpula. Mas a largura, ela vai dar certinho, eu só vou colocar um biquinho assim pra ficar mais bonitinho. Mas, olha só que legal. Então, esse desenho é da Carmen Crochê, tá? Eu peguei lá do canal dela, da explicação. Ela explica tudo, quantas carreiras, ela faz o passo a passo com você. Não tem como não aprender, gente. Pra quem gosta, fazer caminho de mesa, fazer cortina, fazer tapete, é muito legal. Pra mim, é uma terapia fazer. Eu sempre gostei de crochê, né, mas nunca tinha me aventurado a fazer desenhos nos crochês. E eu tô amando, é algo que me dá muita alegria de fazer. Então, é como terapia, eu indico pra quem gosta. Tá? Então, no canal Carmen Crochê. Então, bora lá. Eu vou terminar aqui esses motivos, pra gente ver se vai ficar legal na cúpula. Pessoal, outra coisa que eu acho bem legal, né, que eu tô aprendendo também, de acordo com as peças que eu tô fazendo, que o crochê filé, quanto mais fininho, mais bonito fica o desenho, tá? Aqui, como eu precisava de uma peça que eu fizesse ela rápida, né, porque quanto mais fininho também, mais tempo você demora. Então, eu usei dois fios, né? Dois fios da... Aqui, ela chama Classic 10. Classic 10, alguma coisa assim. Eu não sei no Brasil, mas é uma daquelas pequenininhas, equivale, tá vendo? A grossura. Daquelas pequenininhas que a gente usa pra bordar aí no Brasil. E eu peguei dois rolos dessa. Então, eu tô usando dois. Tá? Aqui, as linhas são muito diferentes das linhas daí. Isso me pegou um pouco, porque eu gosto bem mais das linhas do Brasil. Então, gente, eu prefiro muito mais as linhas do Brasil. As linhas do Brasil, elas têm mais algodão. Essa daqui, eu acho ela muito sintética, fica meio brilhosa, eu não gosto. Mas, enfim, até comprei uma linha do Brasil pela internet, que veio pra cá, acho que foi a Círculo. Mas eu comprei pela internet, não dá pra ver. Eu não sei essas coisas de numeração. Então, eu comprei, ela ficou muito grossa, fica mais legal pra fazer tapete. Também fica bonito tapete em crochê filé e tudo mais. Mas, pra fazer caminho de mesa, cortina, uma cúpula, quanto mais fininho for o fio, mais bonita fica. Então, essa daqui eu pus dois. Se eu tivesse posto um, talvez ficasse até mais bonito, né? Uma linha. Mas eu pus dois pra adiantar o trabalho, pra poder fazer pra vocês, tá? Pra ser mais rápida aqui no nosso crochê. Aqui, só pra lembrar vocês, né? Eu tenho três detalhes de flor, mas aqui, como eu tô fazendo esse de cima, eu tô fazendo mais uma, eu posso me basear nesse aqui. Então, as carreiras sempre vão ser iguais, né? Então, aqui, olha, eu já fiz duas carreiras, tá? O comecinho, que começava com sete pontinhos, que equivale a essa aqui. Já fiz essa. Peraí que eu vou falar pro Blade. Ai, o Blade, ele fica doido quando meu filho sai. Meu filho foi numa festa, no aniversário de um amigo, ele fica doido, ele fica na janela, como se meu filho fosse... Olha, escuta barulho, ele... Outra coisa que eu acho importante falar, né? Eu não tô aqui pra ensinar, mas eu acho importante, que é o básico, que a gente precisa saber. No crochê filé, os espacinhos sempre são preenchidos, olha, a gente sempre faz um ponto, né? Duas correntes e um espaço. Então, esse é um espaço, esse é o básico. A gente não pode colocar mais do que duas correntes no ponto. Então, o crochê filé, ele tem essa regra básica, porque isso funciona no gráfico. Por que que, às vezes, a gente pega um trabalho e a gente não consegue copiar, né? Já aconteceu isso comigo, de eu tentar ver, ah, é alguém que fez uma coisa muito legal na televisão e eu tentar fazer na televisão, num vídeo, alguma coisa, e eu tentar fazer e não conseguir. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa faz o quadrado não quadrado como é, né? Então, às vezes, coloca três correntinhas ou então, aqui dentro, ó. Cada quadradinho, quando você vai preencher, ele pode ter somente dois pauzinhos, tá? Então, ele tem esse aqui, né? Aí, você põe mais dois dentro, que equivale às duas correntinhas e mais um pra fechar. Então, são um quadradinho desse inteiro, ele equivale a quatro pauzinhos. Um, dois, três, quatro. Quatro pauzinhos. Às vezes, a gente pega gráfico, gráfico não, mas a gente pega um trabalho e aí tem um quadradinho, tem um pauzinho aqui dentro, ou tem três pauzinhos, ou a pessoa preenche tudo com quatro e aí conta mais esses dois de fora, fica seis, fica totalmente errado. A gente não consegue fazer. Então, se a gente não seguir os princípios básicos, por isso que eu fiz questão de aprender, a gente não consegue fazer a peça certinha. Inclusive, a gente precisa ter um total de quadradinhos, de correntinhas e tal pra dar certo. É porque isso daqui é um gráfico matemático, né? Querendo ou não, então, a gente precisa sempre ter a pontuação certa. Tem pessoas que só de bater o olho, elas já fazem o desenho, não precisam de gráfico, não precisa de nada, mas esse ainda não é meu caso. Então, eu tenho que fazer tudo certinho pra eu conseguir entender e conseguir fazer. Então, o crochê filé, ele, ao mesmo tempo que ele é bem simples, quando você pega o jeito, ele tem essas coisas que você, essa parte chatinha que você precisa interpretar. Eu não acho chato, né? Mas tem muita gente que acha e não tem paciência. Enfim, mas você treinando essa parte, nossa, você desanda no crochê filé, você faz coisas lindas. Então, vale a pena tentar, vale a pena enfrentar esse comecinho chato de tentar entender. Tem muitos vídeos explicando também, tá? O da Carmen já é um canal, a Carmen Crochet já é um canal mais avançadinho pra quem já sabe fazer ou pra quem tá começando e já sabe essas coisas de contar os pontinhos, de quanto tem em cada quadradinho, mas tem outros canais aí, tem vários canais você pode colocar aí como aprendendo a fazer crochê filé, passo a passo, que eles vão ensinar tudo, como você fazer gráfico, como você interpretar gráfico, né? Então, pra quem tem essa vontade de aprender assim como eu tinha, vai essa dica aí, tá bom? Então, pessoal, aí, olha, tá vendo? Eu já fiz essas duas carreiras que equivalem a essas duas, pra eu não me perder, vou começar a terceira, que é essa aqui, né? Dessa florzinha. Então, eu colocando essa correntinha aqui, eu fico podendo contar, olha, então aqui, né, comecei com quatro quadradinhos, já comecei aqui em cima com os quatro, aí o próximo, e aí eu não me perco, por quê? Dá pra eu interpretar por um papel também, por um gráfico, mas o gráfico, você tem que também ficar anotando, ficar ou pintando o que você tá fazendo, eu acho que eu, do jeito que eu sou muito fácil de me dispersar e errar, eu prefiro acompanhar por aqui, cada um tem seu método, né, pra mim é mais fácil olhar pro próprio desenho e conseguir fazer, então, eu já consigo pegar um desenho de crochê filé, interpretar e fazer sozinha, o gráfico também, mas o gráfico eu me disperso mais, então, cada um acha seu jeito, né, pra poder fazer, então, é uma dica aí pra quem tá começando também, tá? Aqui, pessoal, eu tô testando, né, na cúpula toda e só vai faltar uma flor mesmo, a flor que eu tô fazendo eu acho que vai dar, então, tô testando aqui e já mostro pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, pessoal, será que tá muito escuro? Então, agora, olha, o acabamento final a gente vai fazer com uma agulha de tapeceiro, tá? Eu acho mais legal o acabamento final assim do que com uma agulha de crochê, porque daí fica um negócio muito grosseiro. Então, o que que eu faço? Aí, cada um dá o acabamento do jeito que mais, tá? Eu não vou ensinar isso aqui, porque eu tô fazendo do modo que eu sei, eu entro dentro das correntinhas, ó, do crochê, tá? E vou fazendo uma costura. Tem que ter paciência? Tem, mas pro acabamento ficar legal, aqui eu já entrei muito, deixa eu voltar aqui. Tem que ter paciência? Sim. tudo pra ficar legal, tá vendo? Aí você vai puxando, aí você entra de novo na próxima correntinha, ó, vendo? Aqui, e aí pega a próxima daqui, tá? Então, depois eu vou ajeitar direitinho, tá? Aquilo que eu falei de colar com cola quente aqui em cima, por quê? por mais que esteja certinho que a gente vai ajeitar e vai ficar legal, vai ficar justinho, ela sempre desce um pouquinho. Eu resolvi não fazer, então, ó, tá vendo? A gente vai ter que ajeitar, mas isso tudo pra depois. Eu resolvi não fazer um biquinho aqui embaixo, porque eu acho que vai ficar mais rústico, mais legal, sem biquinho, sem muito frufru, combina mais com a minha, com a minha sala. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. O final dela, eu resolvi, ó, não ia dar uma flor completa aqui, tá? Ela tem, ela ficou com uma, duas, ela ficou com quatro flores. Uma quinta flor aqui ia sobrar demais, então, eu terminei com quadradinhos sem nada. Só pra fechar, essa parte vai ficar atrás, tá? Que é a parte que a gente tá terminando aqui. Então, eu preferi terminar com quadradinhos sem nada do que fazer uma flor pela metade. achei mais legal. Então, ó, é assim que eu tô fazendo, tá? Eu vou adiantar um pouco o vídeo pra não ficar cansativo, só pra vocês pegarem, ó, não faz mal que desça, ainda não colei nada, tá? Então, a gente, depois a gente vai ajeitar tudo. Eu só tô fazendo assim pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, o fiozinho que sobrou, depois eu vou dando acabamento junto. Então, ó, tô pegando, ó, e passando, o fio tá aqui embaixo, passa por ele. E aí, a gente vai escondendo ele, tá? Eu vou fazer aqui no time-lapse pra finalizar a nossa cúpula. Eu procurei, ó, deixar essa parte aqui pra dar o acabamento bem na emenda da própria cúpula. Tá vendo? não sei se vocês conseguem ver. Então, agora eu vou adiantar um pouquinho o vídeo pra terminar e mostrar pra vocês como que ficou. Eu já achei que ficou legal, eu gostei do resultado, e aí depois vocês me falem o que que vocês acharam. aqui, pessoal, ó, eu peguei bem o finalzinho, tá? Vou até colar aqui na cúpula que tá descolando. Então, eu vou passar cola aqui, ó, no próprio... Vou colocar bem aqui em cima. Tá vendo? E aí, eu vou fazer pela volta toda da cúpula e depois eu ajeito aqui embaixo. Se precisar, eu passo cola embaixo também. Esse aqui foi o acabamento que coincide com o acabamentinho da cúpula aqui também, ó. Tá vendo? Então, eu vou finalizar e já mostro pra vocês. A gente, muitas vezes, se subestima achando que o que a gente vai fazer não vai ficar legal. A gente não tem que fazer pensando em agradar os olhos dos outros. A gente, eu acho que o maior presente nosso é nos agradarmos, né? Então, essa cúpula, eu pensei em desistir dela várias vezes, mas o final me surpreendeu. É algo que fica aí como reflexão, né? A gente precisa parar com essa mania de achar que tudo que a gente faz não tá perfeito, não tá bonito, porque na maioria das vezes fica. Aos nossos olhos fica bonito. então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar em largar a mão dessa perfeição, fazer aquilo que nos deixa leve, feliz e curtir o resultado final, sabe? Eu acho que isso dá um quentinho no coração. Eu gostei muito desse resultado, embora eu achasse que não iria ficar bom, me surpreendeu e eu achei que combinou pra caramba com a minha sala e com a minha decoração. Vocês vão ver. e ainda bem que eu não desisti. Embora quase tenha acontecido, ainda bem que eu não desisti, porque eu gostei bastante do que eu vi, do que ficou e de como ela ficou na minha sala. E aqui tá batendo o sol, pessoal, mas dá pra ver. Olha que lindo que ficou. Eu gostei bastante. Confesso que eu fiquei com medo. Eu achei que o resultado não fosse ficar tão bacana, mas me agradou. Eu gostei. achei que ficou bem simples, mas que deu um toque que eu queria do crochê. Tem meu macramê inspirado no canal Na Casa da Neca ali. E tem muita gente que faz cúpulas, que fez cúpulas. Então, pessoal, tem algumas pessoas que eu me recordo que eu vi nos canais que fizeram cúpulas lindas. Então, tem a Bel, do Jardim Encantado da Bel. A Ana já fez também. A Página de Casa fez. A Débora fez cúpulas lá no canal dela também ficaram bem bacanas. Quem mais que fez? A Ângela, da Ângela e meu canal de variedades também fez. A Vera, do canal Casa de Vera, também fez colinda. Ela fez com papel craft. Então, pessoal, tem muita gente que fez aí trabalhos diferentes e lindíssimos pra gente se inspirar. Tá? Se vocês quiserem aí dar uma olhada no canal delas e de repente se inspirar e fazer aí, se vocês tiverem uma cúpula sobrando, fazer com o que vocês mais se inspirarem, né? Vale a pena porque é uma terapia. E aqui eu tô mostrando porque eu achei que ornou muito, né? Com esse painel, com a decoração dos quadros que minha avó apontou. Tem os skates aí que meu marido curte, meu filho, que não tem muito a ver, mas eu deixo. Afinal de contas, a gente tem que dividir, né? Mas tem meu vazinho que é mais ou menos da cor, enfim. No geral, eu acho que ficou legal, combinou com tudo que a gente tem aqui na minha sala. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu comecei a me inspirar já pra mostrar pra vocês começar a fazer alguma coisa de Natal aí. Então, logo, logo a gente começa com os vídeos natalinos. Ainda estamos com o reflexo do sol, mas ainda vou mostrar pra vocês ela acesa. Tchau, tchau. 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 Pessoal, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi uma ideia aí pra vocês Algo com um clique que me bateu Porque eu queria muito reformar essa luminária Essa cúpula também Há muito tempo E eu tava muito sem ideias E aí como eu tô fazendo Tô aprendendo esse crochê filé Eu falei, por que não tentar colocar um crochê? Então deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram O que vocês acharam Se vocês fariam uma luminária aí de crochê Tem muita inspiração no Pinterest Então é isso aí Uma ótima semana pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau